Porque nós vamos dar um pulo até Campo Grande, lá nos estúdios da CBN Campo Grande, hoje com minha amiga Karina Anunciato, que já está a postos, para trazer o que foi destaque nesta manhã de quarta-feira lá na capital morena. Bom dia, Karina. Bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo em Três Lagoas. Isso mesmo, viu? A gente vai trazendo por aqui as informações de Campo Grande, de uma situação que talvez Israel pode ser até mesmo uma realidade semelhante ao que ocorre em outros municípios, inclusive aí em Três Lagoas. Aqui em Campo Grande, Israel, apenas 6% das praças da capital tem a infraestrutura necessária para que a população possa fazer uso do local. E isso tem a ver diretamente com qualidade de vida, tem a ver também com espaços sociais, atividade física, tudo aquilo que as pessoas podem usufruir deste espaço público tão importante que são as praças. Os espaços, de acordo com o que a gente apurou aqui, infelizmente alguns dos problemas é exatamente a negligência, o descaso e o abandono com a população e a própria história da cidade. Nesse sentido, isso vai também na contramão de uma característica que Campo Grande tem, de ser a tricampeã do programa internacional Treat the City of the World, que é um programa das Nações Unidas que premia cidades que mais se destacam no mundo pela arborização. E de fato, quem caminha aqui em Campo Grande acaba se encantando pela beleza da quantidade de árvores que Campo Grande tem, especialmente quando elas estão floridas, na época dos IPs, então nem se fala que Campo Grande tem essa característica, mas infelizmente as praças públicas estão deixando aí a desejar. Entre os especialistas que a gente conversou sobre este assunto, especialmente o arquiteto e urbanista Feies Rizek, ele falou da importância das praças para a vida social, mas também para toda a estrutura da cidade, e ele reforçou que os dados da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurbe, que em 2021 a agência realizou um diagnóstico das praças oficiais de Campo Grande. Foram identificadas 148 praças oficiais nesse levantamento. No entanto, apenas 9 têm metade dos 23 equipamentos, estruturas identificadas como necessárias pela Prefeitura Israel. Legenda Adriana Zanotto